Eu quero ver, eu quero ver Um ver de verdade, de vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um ver de verdade, de vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um país de verdade com vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver, eu quero ver Um país de verdade com vontade de vencer Que o Brasil tá caminhando, já dá pra ver Que seguir esse caminho depende de você Eu quero ver